O primeiro a cobrar numa decisão por pênaltis é muito importante. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. Está na frente, 1 a 0. Podiam ter três goleiros que não iam catar essa bola, não. Ele fez o mais difícil, conseguiu perder. Acertando essa penalidade máxima, a equipe fica dois gols à frente. Há um passo da vitória. Enganrou o galoiro. Ele fez e o time agora vai abrindo vantagem. Perdendo de dois. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Pênalti não é loteria. Mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. O Atlético Mineiro, marcando este, fica tranquilo. Segura o goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Terceiro cobrador dessa disputa. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. Lá vem ele para bater o quarto pênalti. Bateu com precisão e confiança. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. Subiu a bola. Meu Deus. Foi uma bomba. Mas foi literalmente uma bomba. Como é que pode perder um pênalti como esse? Não é o caso de dar essa paulada na bola. Lá vem ele para fazer e se consagrar. Errou a cobrança. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. O América Mineiro vai ter que guardar se quiser continuar na parada. Se perder agora, sairão derrotados. Depois desse, continua a briga. É, agora vamos para as batidas alternadas, hein? A tensão aumenta. Esta é a cobrança que não se pode perder. Ela entrou do lado direito. E colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. A cobrança descida a partida. Agora é curtir a caça junto com a torcida. Fazer pressa. E! As seguidas. E aí Abertura